Hoje, o tema que eu vou tratar é tão grave, é de tanta importância e ao mesmo tempo precisa ter tanta elevação de espírito, tanto respeito pela Santa Igreja, que eu vou ter que fazer o papel dos filhos de Noé, que entraram de costas com um lençol para cobrir a nudez de seu próprio pai. Para isso, vamos pedir luzes à Nossa Senhora, para que tudo seja tratado com sumo respeito, veneração, ternura pela nossa Santa Igreja, mas que também a verdade seja dita e possamos tirar proveito espiritual de tudo, até dos próprios pecados. Salve Maria, eu sou o Padre Tiago Geraldo, você está no programa Conhecendo a Nossa Igreja. Antes de mais nada, inscreva-se neste canal, acione o sininho para receber todas as notificações, as nossas novidades. Neste programa, em concreto, você vai estar conhecendo vários pontos, seja da história da Igreja, seja da própria doutrina da esposa mística de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos tratando vários temas variados, mas para a formação sua, católico, que está assistindo a este programa. Hoje, eu vou ter que tratar de um tema, ao mesmo tempo, triste, mas que nós temos que falar sobre ele e temos que tirar um proveito espiritual. Nós temos que tirar de tudo quanto nós dizemos, um proveito. Não pode apenas enunciar um problema sem apontar para uma possível solução, pelo menos. E é o que nós vamos fazer no dia de hoje. Convido a todos que acompanham, acompanham com atenção, sobretudo assista até o fim, para entender todo o contexto deste programa e da história que vai ser narrada. Eu vou narrar, como foi prometido no próprio título deste programa, eu vou narrar pecados que envolvem até a própria pessoa do Papa. Até um Papa pode pecar, padre? Infelizmente, sim, mas pode ocorrer. Um pecado até do próprio Papa. E hoje nós vamos tratar do pecado de um Papa. Dois, mas um mais do que outro. E eles referem-se ao contexto do século X. E nós vamos tratar deste contexto. Como que estava este século? Temos algumas coisas da parte civil. O que estava acontecendo próximo do Papa, na Europa? Nós tínhamos a invasão ainda dos normandos. Eram chamados os piratas nórdicos, que de vez em quando assolavam a Europa. Alguns deles até receberam títulos de nobreza para poder se estabelecer na terra e deixar de perseguir os próprios cristãos. Em certa medida, deu certo essa providência. Os normandos começaram a fazer um pouco parte daquele quadro. Mas mataram muitos até se fazer esses acordos. Outra ameaça era a ameaça islâmica. Então, a parte dos normandos também tinha ameaça islâmica. Nesse momento, não estava tão grande, porque tinha muitas brigas internas entre os próprios seguidores de Maomé. Mas, mesmo assim, nas populações ribeirinhas, vinham alguns para capturar, para escravizar, para destruir, para matar os cristãos, para matar os católicos. Mas acontecia tudo isso no século X. Mas só tinham essas duas ameaças? Sejam os normandos, seja a ameaça islâmica? Não, tinha uma outra ameaça que era até pior do que as duas juntas. Eram os húngaros nessa época, que eram quase que os descendentes espirituais, se assim se pode dizer, dos hunos. Eles eram terríveis. Eles não faziam prisioneiros, não pediam resgate, porque era o comum. Se faziam prisioneiros para depois pedir um resgate e devolver a pessoa a preço de ouro. Eles não faziam. Eles matavam todos. Era comum naquela época, matava desde o bispo até a última criancinha de colo. Ninguém escapava numa cidade onde entravam os húngaros. Acontece que houve um momento em que os próprios húngaros se converteram, através de seu rei, Santo Estevão. Ele se converteu e aí houve a conversão dos húngaros. Mas nesse meio tempo, entre os normandos, entre a ameaça islâmica e entre os bárbaros húngaros, a Europa estava numa situação terrível. E foi aí que começou aquele sistema feudal, que uns tinham que pedir proteção para outros mais poderosos, que estavam acima deles. E começaram essas vinculações feudais. Acontece que, neste regime feudal, entra o papel da igreja. Onde é que a igreja entra aí? Porque muitos territórios pertenciam à igreja. E a igreja também estava dentro deste regime feudal. E tinha que pedir auxílio de um soberano maior, de um rei, de um imperador, que pudesse proteger os territórios da igreja. E com isso, começaram uma série de dificuldades. Aqui vai começar a nossa história para entender os pecados de um ou outro papa desta época, deste século décimo. E o que vai acontecer? Havia, como tinha esse sistema feudal, em que o Estado, de alguma forma, acabava também ajudando, mas também pedia outras coisas em troca. Muitos senhores feudais, muitos até reis ou imperadores, queriam eles nomearem os bispos daquela região, porque o bispo não só tinha o patrimônio espiritual, mas inclusive territorial. Era encarregado de um território da igreja. E com isso, havia muitas investiduras, até de leigos. Ou seja, um soberano queria que aquela pessoa fosse o bispo daquela região, porque era um bispo mais afim a ele. E ele podia proteger a região, mas sabia que aquela pessoa era fiel a ele. Mas, muitas vezes, a pessoa podia ser que tinha a vocação religiosa, outras vezes podia ser que não, mas ele escolhia alguém que representasse a igreja, mas era amigo seu. Já podem concluir daí mil coisas. Creio que não é necessário explicar que ocorreriam choques. Então, na verdade, em vez de ter uma nomeação canônica, era o próprio soberano que escolhia. Ocorreu um fato até que o Papa João X, isso ocorreu em 921, o Papa João X repreendeu o arcebispo de Colônia, porque ele sagrou um bispo sem ter pedido para o rei da Lorena, que era Carlos, o simples, para nomear, para indicar é este que deve ser o bispo. E como ele sagrou, ele quis que aquele que fosse o bispo, o próprio arcebispo e não o rei, o Papa mandou uma reprimenda para o arcebispo de Colônia. Só daí nós podemos perceber qual era a situação deste século décimo. Lamentável por este aspecto. Mas, a par dessas investiduras, tinha também o que se chamava de simonia. era comprar bens espirituais. Também era algo lamentável que ocorria por essa época. E, entre outras, tem um historiador que diz isso, que um bispo se vangloriava de ter sido ordenado, mas ele teve que pagar uma soma altíssima ao arcebispo para que ele pudesse ser bispo. Então, ele comprou aquele cargo, foi uma compra de um cargo. Mas, ele dizia em seu pequeno discurso, lamentável, por certo, dizia isso, que não, mas eu ainda vou recuperar, porque eu vou ordenar sacerdotes, diáconos, então vou acabar recuperando todo esse dinheiro. Então, era um interesse financeiro, existia um interesse político. e, claro, o interesse verdadeiro, que é a santidade, onde é que ficava em tudo isso? Se tem esse interesse, que é simplesmente político ou financeiro, acaba que a moral católica também não vai ser obedecida. Se o interesse não é a Deus acima de todas as coisas, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, se não ocorre este primeiro mandamento, se nós não respeitamos, não veneramos, não amamos este primeiro mandamento, todo o restante da vida de uma pessoa vai estar maculada. E é aqui que vai entrar a nossa parte, a nossa história, lamentável por certo. Vou narrar em poucas palavras, porque é muito chocante, mas vou narrar para que tenha uma ideia de onde pode chegar o ser humano se ele volta às costas a seu Deus, volta às costas a nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja e começa a agir por interesse puramente pessoal. Então nós vivemos que tinham essas investiduras leigas, também tinha essa simonia, essa compra de cargos eclesiásticos e com isso maculava a relação entre a igreja e o Estado. O Estado, de um lado, ajudava protegendo o território, mas de outro lado também queria escolher e tudo o quanto nós já vimos. Entre essas pessoas e agora eu faço o papel de filho de Noé, vou entrar de costas e cobrir a nudez de meu pai, dos nossos antepassados, mas para que esses erros não se repitam no futuro, nós temos que analisar o passado e tirar conclusões, tirar lições do nosso passado. Entre esses papas que nos chama a atenção, existiu um, talvez o pior deles em matéria moral, que era João XII, que ele reinou entre 955 a 964. Ele se tornou o Papa com apenas 18 anos de idade. Daqui nós já percebemos que tinha movimentações de quem colocar este no cargo, aquele outro. Então, com 18 anos de idade, faltava ali experiência, faltava ali a cultura necessária, faltava-lhe, inclusive a maturidade intelectual, espiritual, moral, de caráter, para assumir um posto tão nobre, tão excelso, que é o do sumo pontífice. E o seu pai, que era riquíssimo e muito influente, alberico, é que movimentou todas as coisas para que ele subisse no trono de São Pedro e ele se estabelecesse. Mas ele começou a dar muitos escândalos. Inclusive, aqui já narram os fatos de uma vez por todas, era conhecido que ele dava banquetes, mas no meio dos banquetes haviam imoralidades absurdas, enfim, inenarráveis. Basta dizer que eram banquetes imorais. E alguns diziam que no meio desses banquetes chegava-se a brindar em nome do próprio Lúcifer. Imagina isso, estando o Papa envolvido, brindar em nome de Lúcifer nesses banquetes imoralíssimos. E não viveu muito, se ele subiu ao trono com 18 anos de idade, é conhecido que também aos 28 anos ele morreu, ele teve um derrame. E conta-se, outro historiador, será verdade tudo isso ou não? Não sei, mas é certo que muito disso ocorreu. conta-se que aos 28 anos de idade, tendo-se derrame, ele estava na cama, mas era na cama de uma mulher casada. Basta parar por aqui para mostrar toda a lama, toda a parte humana que pode chegar a esse desvario. Agora, por que ocorria tudo isso? Ele não era chamado a assumir esse cargo com tão pouca idade, com tão pouca experiência, mas era uma disputa que existia do trono pontifício entre a nobreza romana e o imperador germânico e ali entre as próprias famílias da nobreza romana disputavam o poder e colocavam este ou aquele no trono pontifício por este século décimo. Outro caso que ficou também muito consignado era de Bento IX, que reinou de 1033 a 1045. Foi sagrado, vou entender agora que não era para ser assim, foi sagrado com apenas 12 anos de idade, mas já aos 12 anos de idade, dizem alguns historiadores, que era conhecida a sua devassidão, o seu estado depravado já aos 12 anos de idade. É óbvio que não poderia reinar levando as pessoas à santidade, a pessoa que aos 12 anos de idade já não praticava moral e de tal forma foi assim que o próprio povo romano chegou a expulsar Bento IX de Roma por causa de suas inúmeras imoralidades. Então, tudo isso nós devemos chegar a uma conclusão. Ao narrar esses fatos, existiriam outros? Existem. Paro por esses porque basta para ter ideia deste horror que nós tínhamos por esta época, que até um historiador dizia isso, eram papas efêmeros e por vezes indignos. Mas, nós podemos chegar à conclusão um padre, um papa pode chegar a esse extremo, pode pecar, pode então ir para o inferno? Lamentavelmente, nós temos que dizer que absolutamente falando sim, qualquer um de nós, você que está assistindo, eu, qualquer um de nós que não pratica a lei de Deus, que não anda segundo as normas morais, que não está unido a nosso Senhor Jesus Cristo peca, volta suas costas para Deus e abraça as criaturas no sentido mal da palavra que é o pecado, voltar as costas para Deus e voltar-se para as criaturas, abandona Deus, deixa de amar a Deus, comete um pecado, ofende a Deus, absolutamente falando, qualquer um de nós pode ir para o inferno. Triste seria a história de um papa, também não sei se eles se condenaram ou não, mas uma postura tão alta, tão elevada, triste seria alguém que foi chamado a ter, a participar da visão beatífica e esteja ardendo nas chamas do inferno. E qual é o grande conselho que nós vamos? Rezar, rezar pela Santa Igreja, porque um concílio que teve em Saint Basel de Verzi em 991 nesse próprio concílio que era no próprio século X ele, neste concílio eles diziam isso, os bispos, estamos assistindo a vinda do anticristo. Tal era a devassidão que havia entre alguns, não eram todos, os clérigos, sobretudo nesses que haviam essas disputas e que queriam o poder, movidos por interesses políticos, por interesses financeiros e tantos outros interesses menos o interesse de Deus, ocorriam esses desvarios, mas existiam muitas pessoas boas por essa época e entre eles, esses que diziam isso, eles chegavam a levantar a hipótese, nós devemos obedecer sim ou não a um monstro como esse, eram as palavras que eles usavam neste concílio, porque de tal forma eles desviam as pessoas do caminho da santidade que eles devem ou não ser obedecidos segundo a lei canônica, era a grande pergunta que eles levantavam nesse concílio de 991, mas o grande convite que nós fazemos é rezar pela igreja, porque se houve isso no passado nós temos que rezar para que isso não ocorra no futuro, porque a igreja é santa, a igreja é imaculada, a igreja tem a sua parte humana, sim, mas tem a parte divina, nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça do corpo místico, da igreja, então a igreja tem a sua parte visível, tem que ter a parte visível e tem a parte invisível, a parte divina, tem e é uma só realidade complexa, mas é uma só realidade e talvez algo que nos ajude a entender isso seja um trechinho, vou ler, são duas linhas, de um sermão de São Bernardo que mostra essa relação entre a parte humana e a parte divina, para nós rezarmos pela parte humana da santa igreja e nunca perdermos a fé na santa igreja porque talvez vejamos como exemplos desse no passado maus exemplos de maus pastores porque igreja ela deve ser conduzida pelo Espírito Santo e nunca faltarão santos para indicar o bom caminho dentro da santa igreja e um desses santos é São Bernardo e o que ele vai dizer ó humildade ó sublinidade tabernáculo de sedar e santuário de Deus morada terrestre e palácio celeste casa de barro e sala regia corpo de morte e templo de luz finalmente desprezo para os soberbos e esposa de Cristo reis um trechinho só um trechinho deste sermão de São Bernardo que nos mostra ao mesmo tempo esta sala regia que é a parte divina é nosso Senhor Jesus Cristo e esta casa de barro então qual é a solução para a santa igreja assim como deveria ter sido no século 9 e deve ser por todos os séculos até o fim do mundo é a santidade nós devemos rezar por todos os papas desde o início desde São Pedro até o último que haverá para que todos os papas sejam santos já imaginaram como teria sido a história da igreja se todos os papas fossem santos o estado em que estaria a santa igreja um incentivo desde o século 10 até o fim do mundo ou seja desde São Pedro até o fim do mundo todos os papas seguindo o exemplo de São Pedro e atingindo a santidade a história da igreja teria sido outra mas também se todos os bispos fossem santos se todos os padres os parucos fossem santos se todos os fiéis fossem santos se você que está assistindo a este programa for santo você já vai fazer uma diferença enorme no mundo se o padre que vos fala fosse santo faria uma diferença enorme e é por isso que nós temos que rezar para que cada um de nós sejamos santos a caridade começa da própria casa vamos nós procurar a santidade em primeiro lugar nós vamos rezar para que todos os fiéis todos os padres todos os bispos e todos os papas sejam santos ao longo de toda a história para que finalmente o mundo possa ser este reino de Cristo este reino de Maria que nós tantos desejamos homens e mulheres voltados para o primeiro mandamento amando a Deus sobre todas as coisas a humanidade seria outra se nós queremos mudar a humanidade nós temos que buscar a santidade aqui está a solução para a Santa Igreja e nessa intenção uma vez que nós tivemos que dizer coisas tão graves tão sérias neste programa vamos já rezar em conjunto uma Ave Maria pedindo pela Santa Igreja pela santidade de todos os clérigos atuais e do futuro e de todos os leigos também da atualidade e daqui até o fim do mundo para que sejam santos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém e agora eu deixo uma bênção para todos vocês que estão assistindo para que tenham forças para alcançar a santidade e rezar para que os outros também sejam santos que a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo desça sobre vós e vossa família e permaneça para sempre amém salva Maria e a santidade e apóstolica e cristiana A CIDADE NO BRASIL